Item 9, processo 4.8.550.65.2008, pedido de reconsideração com efeito suspensivo interposto pela Paracatu Energia SA em face da resolução autorizativa 4.841 de 2014 que revogou a autorização da PCH em B1 e de outras providências. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio de petição protocolada em 12 de março, a Paracatu Energia solicitou a revogação da resolução autorizativa 271, da resolução autorizativa 2.832 de 2011 que lhe autorizaram a implantação e exploração da PCH em B1 bem como a devolução da respectiva garantia de fiel cumprimento por alegar inviabilidade financeira do empreendimento. Por intermédio da nota técnica 354 de 2014, a SCG analisou o pedido da interessada e na 34ª reunião pública, essa diretoria colegiada decidiu por unanimidade revogar a autorização da PCH em B1 determinando a execução da respectiva garantia de fiel cumprimento e determinar a SGH a disponibilização do eixo a outros eventuais interessados e a decisão foi materializada na resolução 4.841 de 16 de setembro deste ano. Inconformada com a decisão, então a interessada interpôs recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo contra a resolução 4.841. Por meio do despacho 4.041, o diretor-geral decidiu conceder o efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução da garantia de fiel cumprimento associada à implantação da PCH em B1 até a decisão final de mérito. E em 6 de outubro foi sorteado o relator da matéria, é o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Yuri Belchior Tise, representante da Paracu Energia S.A. Bom dia, senhores diretores. Cumprimento aqui os senhores diretores na pessoa do diretor-geral, doutor Romeu Donizete Rufino. O caso aqui, senhores diretores, é que a superintendência de estudos e informações hidrológicas após a aprovação do projeto básico, já para a obtenção da licença de instalação, já com a licença prévia também aprovada, a Superintendência de Informação Hidrológica, S.I.H., a NEL, que não existe mais, realizou a análise hidrológica do projeto básico, apresentada e concluiu por meio do parecer técnico que os estudos hidrológicos se encontravam adequados, solicitando apenas complementações dos estudos para definição da curva-chave e alguns ajustes em relação ao estudo sedimentológico. A S.I.H. informou ainda que a vazão remunerciente do projeto deveria ser ratificada junto ao órgão ambiental responsável no momento da obtenção da L.I. E assim foi feito. E quando da análise do processo de outorga, a Suprem-L.I.M. requisitou para prosseguir com o processo novo estudo hidrológico, com revisão das áreas de drenagem Q710 e vazão residual no trecho de vazão reduzida. As informações complementares ao relatório técnico para fingir instruir o processo de outorga junto à Suprem-L.I.M. foram entregues em agosto de 2008. Realizado novo estudo hidrológico, com metodologia de cálculo de vazão residual vigentes para projetos de PCHs no estado de Minas Gerais, constatou-se que a vazão mínima do trecho de vazão reduzida seria muito maior do que o calculado anteriormente. Ou seja, a quantidade de água no trecho de vazão reduzida diminuiu. E isso ocasionou cerca de 20% de diminuição da energia assegurada do projeto, causando, portanto, a inviabilidade do empreendimento. Veja aqui, senhores diretores, que foi apresentado aqui que a energia, o preço de venda da energia seria R$ 231,00 o megawatt-hora, o que inviabiliza a construção do empreendimento conforme os leilões que estão sendo realizados para adquirir financiamento para construir usina. Os fatos acima relatados já foram expostos em pedido administrativo a essa agência, contudo, quando da análise dos argumentos hora declinados, a SGH não analisou a constatação de que a vazão mínima do trecho de vazão reduzida é substancialmente maior que a calculada anteriormente nos estudos de inventário, o que reduziu em cerca de 20% a energia assegurada. Ou seja, houve uma diferença, a concessionária se propôs a fazer uma usina, ela aportou garantias financeiras para efetuar uma transferência por face da nova resolução da ANEL, e quando foi partir para a etapa de licença de instalação, foi descoberto que há uma diferença discrepante na energia assegurada, uma diminuição de 20%. Ou então houve uma modificação, houve um erro, um erro de origem. Esse erro de origem está no processo de inventário. Esse fato leva à constatação indubitável da inexistência de culpa da recorrente quanto ao problema financeiro hora enfrentado, haja vista que houve erro na elaboração do estudo de inventário enfrentado por terceiros e não imputável a recorrente. Da mesma forma, a diretoria também não apreciou este relevante aspecto destacado no pedido administrativo, tendo decidido pela revogação da outorga de autorização e pela execução proporcional da garantia de feio cumprimento, na forma do que consta a resolução hora impugnada. Vejo, senhores diretores, que, ao decidir o pleito na 34ª reunião pública dessa diretoria, eu interrompi a discussão para alertar sobre esse aspecto, ao que o diretor, o relator Tiago de Barros Corrêa, indagou-se, se, abre aspas, essa série de vazões afetavam o empreendimento, fecha aspas, e o diretor José Jorrosa replicou, alegando que isso, abre aspas, isso é uma análise que a SGH tem de fazer. Portanto, os senhores diretores deviam ter encaminhado os autos SGH para que fizesse esta análise. Todavia não foi feito e o processo foi julgado a arrepio da ampla defesa do contraditório, e infligidos por inexistência de análise acerca da diminuição da série mínima de vazão do rio no curso da autógrafo de autorização, ocasionado por erro de projeto constante no estudo de inventário. Aqui eu destaco um precedente dessa diretoria colegiada. O argumento central é de que a garantia de feio cumprimento prestas é a cautelar eventuais prejuízos para a administração pública. Esse é o objetivo da garantia de feio cumprimento. Veja aqui que no entendimento da PGE, a garantia de feio cumprimento, assim como as demais garantias previstas na Lei Geral de Licitações, presta-se a cautelar a administração dos prejuízos que esta vem a sofrer. Segundo a PGE, a garantia não possui natureza de sanção, e que não basta simples atraso na implementação para que a garantia seja executada, mas que seja demonstrado prejuízo ocasionado pela não implementação do empreendimento. Aí foi entendido que, no presente caso, não é cabível a execução da garantia, ainda que parcialmente. Foi julgado em 5.03.2013, processo 48.500.004517.2007-48, interessado S.J.C. Bioenergia. No caso em questão, o caso em tela, nota-se que não há concorrentes para o empreendimento, e não existe qualquer prejuízo para a administração pública. Quando a deliberação para a edição de resolução autorizativa ou empugnada, o diretor André Pepitone da Nóbrega, ele citou outro precedente, contudo, sem se referir ao número do processo e ao número do interessado, por isso não pudemos aqui trazer a emenda. Mas o que foi dito é que houve uma falha no projeto de inventário, cujo resultado é quase numa redução da potência instalada da usina. Afirmou o doutor André Pepitone, abre aspas, houve um erro de origem, não fazendo sentido, naquele caso, executar as garantias, porque as condições em que o empreendedor pactou na avença com o poder público não estavam mais garantidas pelo próprio poder público, por ajustes feitos no inventário. Fecha aspas. O resultado de erro no projeto de inventário do precedente destacado inviabilizou a implementação da usina em seu aspecto financeiro, pois o resultado econômico da geração de energia elétrica ficou prejudicado pela diminuição da potência instalada. Da mesma forma, senhores diretores, ocorre com a PCH em B1, em que a diminuição da energia assegurada ocasionou a inviabilidade financeira pela diminuição do resultado econômico da geração de energia elétrica. Assim, por execução da garantia de fiel cumprimento pura e simples, por descumprimento do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 4º da resolução normativa 343 de 2008, não se mostra razoável nem proporcional, pois, neste caso, deve-se avalizar as circunstâncias de cada caso. Lado outro, a garantia de fiel cumprimento poderá ser devolvida caso seja constatada a inviabilidade ambiental. Ora, se pelo fato de a inviabilidade ambiental a garantia pode ser devolvida, por que não devolvê-la em caso de constatada a inviabilidade econômica do empreendimento, ainda mais por razões alheias ao empreendedor? Ambas as razões decorrem de fato impeditivo de cumprimento da obrigação, a subida na autórgula de autorização, com o sistema instanciado em excludente de responsabilidade, decorrente, de fato, imprevisível da inviabilidade de se construir uma usina hidrelétrica, seja por motivo ambiental ou financeiro. Veja, Srs. Diretores, a questão do princípio da administração pública da adequação dos meios ao FINS, ela se revela exatamente na questão que a devolução das garantias financeiras aportadas não traz nenhum prejuízo para a administração pública. Ressalto-se que a área técnica, ao prestar o presente pedido, chegou a solicitar o FIS a distribuído local, CEMIG, para saber se havia rebatimento ou prejuízo. Ao que a mesma respondeu, conforme o documento já anexado aos autos do processo, que não haverá rebatimentos sem decorrência do pedido de revogação da autorização de exploração da PCH em B1. Ainda, ainda existem concorrentes para o empreendimento, justamente pela inviabilidade financeira do empreendimento. Por fim, deve-se primar pelo princípio da isonomia diante dos precedentes aqui ressaltados, em atenção aos precedentes análogos, referidos, haja vista a semilitude entre os casos e a inexistência de prejuízos para a administração pública. Pelo exposto, é o bastante para requerer seja conhecido o numérico dado provimento ao presente recurso administrativo para revogar o item 2 da resolução autorizativa número 4.841, de 16 de novembro de 2014, que consiste na determinação da execução da garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 466.400,00, R$ 466.400,00, e determinar a devolução da garantia de fiel cumprimento à recorrente pelas seguintes razões. Não se mostra razoável nem proporcional executar a garantia de fiel cumprimento dada a inexistência de prejuízos para a administração pública, em face da inexistência de concorrentes para o empreendimento em questão e de rebatimentos a distúrbio local semig. Os citados precedentes dessa agência impõem a absorvência do princípio da isonomia, haja vista que houve erro material de origem no projeto de inventário, que ocasionou a redução de aproximadamente 20% da energia assegurada da usina, que caracteriza excludente de responsabilidade, constatada após a autórgica de autorização e que resultou na inviabilidade financeira do empreendimento. A finalidade do disposto no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 4, da resolução normativa 343, de 2008, impõe análise adequada do caso, haja vista que a autórgica de autorização da PCH em B1 foi concedida na EGE da resolução normativa 395, de 1998, cujas disposição não exigem aporte de garantias financeiras. Neste caso, nem haveria necessidade de aporte de garantias, só foi aportado porquanto a Paracatu Energia teve que transferir da pré-arte, que era antiga, autorizada, então nessa transferência de totalidade, houve a necessidade de aportar, então, essas garantias. E o interesse público, segundo a adequação inerente à finalidade da execução, impõe-se que se considere o benefício que tem sido proporcionado pelos investimentos do Grupo Voltale S.A., a Rode, cuja subsidiária é a empresa hora recorrente, então, a Grupo Voltale, no setor elétrico, que conta com oito empreendimentos de PCHs em fase de desenvolvimento e mais de 650 megawatts de potência instalada de usinas de geração de energia eólica em operação comercial e em desenvolvimento. Muito obrigado. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de reconsideração em fase da resolução autorizativa 4841 de 2014, que revogou a autorização da PCH em B1. A Procuradoria não se manifestou nesse caso, nesse pedido de reconsideração, por isso opina pela manutenção do ato impugnado. O recurso merece ser conhecido, tendo em vista que os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse foram todos observados. Enquanto o mérito, a recorrente alegou que houvera erro na elaboração do estudo de inventário efetuado por terceiro e a ela não imputável, que inviabilizaria a implementação do empreendimento. Sustentou que a vazão mínima do trecho de vazão reduzida seria substancialmente maior que aquela calculada no estudo de inventário. Tal fato reduziria em 20% a energia assegurada do projeto. Foi o que foi dito aqui da sustentação oral, implicando a inviabilidade do empreendimento, sem qualquer culpa do recorrente. E do pedido de reconsideração, transcreve-se alguns trechos e em síntese foi o que foi colocado na sustentação oral. A recorrente solicitou, pois, que se revogasse o comando de execução de garantia de fiel cumprimento e que, ao contrário, fosse determinada sua devolução. De acordo com o estabelecido na resolução 343, de 2008, a garantia de fiel cumprimento será devolvida nas seguintes hipóteses. 30 dias no trigésimo dia posterior ao início da operação comercial da última unidade geradora da usina e, se for declarada pelo órgão competente, a inviabilidade ambiental do empreendimento. Por considerar que a motivação apresentada no pedido de revogação da outorga não se enquadra dentre essas hipóteses de devolução de garantia de fiel cumprimento prevista na resolução 343, a diretoria colegiada, então, entendeu que a recorrente não faria jus à devolução. E, após o exame dos argumentos recursais, julga-se acertada a decisão recorrida, haja vista que a recorrente limitou-se a alegar o suposto erro na elaboração do estudo de inventário efetuado por terceiro e não cuidou de comprová-lo ou demonstrá-lo com argumentos técnicos pertinentes. Com o efeito do pedido de reconsideração, transcreve-se os seguintes trechos. A gente reproduz alguns trechos do pedido de reconsideração e observa-se que a recorrente argumentou que, após a elaboração, em agosto de 2008, de novo estudo hidrológico, observando a metodologia de cálculo de vazão residual, então exigida pelo órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, constatara que a vazão mínima do trecho de vazão resuzida seria maior do que aquela calculada anteriormente. Então, parece que é uma questão dinâmica. Foi aprovado o inventário e, posteriormente, já em 2008, foi exigida uma vazão residual no canal de fuga maior. é isso, pelo órgão ambiental. Então, seja constatado que a vazão mínima do trecho de vazão resuzida teria que ser maior. Então, conforme consta dos autos, o projeto Basta PCH em B1 foi elaborado, tendo como referência o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Caratinga, aprovado em 2002. Verifica-se que a recorrente não analisou o estudo nem demonstrou a existência de alegado erro ou falha. Com efeito, a simples constatação de diferença decorrente da elaboração de novo estudo hidrológico, mediante a utilização da nova metodologia então vigente, não comprova o suposto erro no estudo anterior. Acresce-se que a constatação de nova vazão mínima no trecho de vazão reduzida ocorreria em 2008 e, desde então, a recorrente procurara ainda assim viabilizar o empreendimento. Sua expectativa, todavia, fora frustrada, pois os preços médios de venda nos leisões do ambiente de proteção regulada se mostraram inferiores àqueles por ela considerados como necessários para a viabilização do projeto. E destaca-se que em 26 de novembro de 2008, após a elaboração em agosto de 2008 do novo estudo hidrológico, a recorrente solicitou a transferência de titularidade da PCH, sendo que em 9 de junho, 9 de julho e 31 de agosto de 2010, encameu documentos complementares e a garantia de fiel cumprimento diante do atraso no cronograma de obras da usina. E por considerar atendidos os requisitos fixados na norma, a transferência de titularidade da usina foi aprovada pela resolução de 2011. Todos esses atos foram praticados pela recorrente após a constatação da nova vazão mínima do trecho de vazão reduzida. Ademais, não foi alegado na ocasião qualquer vício de estudo de inventário que inviabilizasse a implantação da usina. Dessa maneira, conclui-se da prova dos autos que a inviabilidade do empreendimento decorreu exclusivamente da taxa interna de retorno exigida pela recorrente, não havendo que se falar em erro em estudo de inventário hidrelétrico aprovado pelo despacho 637-2012. Deve-se, pois, manter a decisão recorrida, haja vista que a inviabilidade financeira do empreendimento não se encontra dentre as hipóteses de evolução da garantia de fiel cumprimento prevista na resolução 343-2008. Com fluco nessa análise, considerando o que consta do processo 48500-5065-2002-2008, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Paracatu em face da resolução 4841-2014, que revogou a autorização da APCH em B1 e de outras providências e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Eu vou fazer só um comentário em relação à sustentação oral de por que que não se pode dar um tratamento equivalente à inviabilidade financeira que se dá à inviabilidade ambiental. A viabilidade financeira é eminentemente personalista. Então, depende do custo de capital próprio, da experiência, da disponibilidade de financiamento, quer dizer, ter um rating de risco menor, diferente, a disponibilidade de equipamentos, de contratos. Então, é algo que não pode ser aferido. Então, a inviabilidade financeira para o agente A pode não ser para o agente B. E o fato de não haver concorrente também não quer dizer que esse impedimento deixou de ser viabilizado. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, a análise, o regulamento está correto em afastar a hipótese de inviabilidade financeira para a devolução da garantia financeira. e basicamente o fato de ser... Por quê? É basicamente o fato de que uma inviabilidade financeira para a agente A não necessariamente significa uma inviabilidade financeira absoluta. Então, não tem como usar esse argumento. Só fazer uma observação também diante da sustentação oral. No caso citado como precedente, se eu bem me recordo, o agente apontou que havia um erro no inventário e que se dispôs a realizar o estudo de inventário. Não foi isso? Aí, naquela decisão, a gente suspendeu a execução da garantia até a análise do novo estudo de inventário em que, se de fato o erro fosse confirmado, aí sim ele estaria eximido de aportar garantia o que, de fato, posteriormente veio a ocorrer. Então, assim, é um precedente, mas que não guarda tanta similaridade com o caso ou em análise. Dizem que, doutor Tiago, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não, eu acho que não mais. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio ano que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Paracatu e NGCE, em face da resolução autorizativa 4.841, 2014, que revogou a autorização da pequena central de elétrica PCH-IMB1 e deu outras providências e, no mérito, negar de provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Agora, Obrigado.